Bem-vindos com a Luna Cozinha. Hoje eu vou fazer um bolo de fubá cremoso. Gente, esse bolo é magnífico. Antes disso, só não se esqueça de dar aquele joinha para fortalecer o canal. Quem não é inscrito, se inscreva agora, não perca tempo e ative o sininho de notificações para vocês não perderem nada. Vem comigo, nós vamos precisar de 6 ovos, 100 gramas de queijo parmesão ralado, 2 xícaras de açúcar, 4 colheres de manteiga ou margarina, 6 colheres de sopa de farinha de trigo, 100 gramas de coco ralado e 1 litro de leite. E não esquecendo do ingrediente principal, que é 2 xícaras de fubá. A xícara que eu estou utilizando é essa daqui, é a xícara de 250 ml, tá bom? Então vamos lá agora, no liquidificador, o que a gente vai fazer? Vamos adicionar os líquidos, tá? Que é o leite, os ovos e a manteiga. Vamos lá. Leite, aqui eu tenho 1 litro de leite, meia dúzia de ovos. Gente, eu estou fazendo um bolo grande, se vocês quiserem fazer um bolo menor, é só dividir os ingredientes, tá? Agora as 4 colheres de manteiga, né? Ou margarina. Olha, vamos aproveitar também, vamos para dissolver o açúcar, vamos colocar o açúcar também. Agora vamos bater tudinho no liquidificador. ó, adicionei todo o líquido aqui nesse recipiente, agora vamos colocar as 2 xícaras de fubá, as 6 colheres de farinha de trigo, o queijo parmesão ralado e o coco. O coco é opcional, tá? Eu amo esse bolo com coco, gente, ele fica também magnífico, tá? Então agora, gente, é só misturá-lo. Vai ficar uma massa líquida, tá? Mais para líquida do que para espessa, porque esse bolo, como eu já havia falado para você, ele tem que ficar com camadas, tem que ficar um bolo cremoso. Por último, 2 colheres de sopa de fermento em pó. Só misturar devagar. Olha, agora numa forma untada e amanteigada, tá? Vamos adicionar essa massa maravilhosa. A gente vai colocar para assar, gente, 180 graus até 200 graus, dependendo de forno para forno, tá? Por mais ou menos uns 50 minutos. Gente, eu deixei, dei prioridade para cortar, para vocês verem a camadinha. Olha aqui, ó, tá vendo, ó? Fica uma camada cremosa dentro do bolo, fica maravilhoso, olha. Gente, quanto mais branquinho você deixar, mais cremoso fica, tá? Eu deixei dourar um pouquinho, porque eu gosto mais moreninho. Mas quanto mais clarinho, mais cremoso fica. Aqui, ó, vou partir um para vocês verem, ó. Olha aqui, ó, a camadinha, tá vendo, ó? Olha que delícia! Espero, gente, que todos vocês tenham gostado. Beijos, aquele joinha para fortalecer e até a próxima receitinha!